Fala galera, estou aqui diretamente de um lugar que eu fui proibido de falar o nome Estou aqui com o nome do canal Elay Pereira e o nome do canal original Não precisa botar esse olhazinho de miseravizinho, de miseravão Eu fui proibido, estou aqui na residência dele E ele falou, a gente vai fazer uma resenha Mas se você falar que... Você está onde? Eu estou... Aonde? No... Fundo... No fundo... Da casa de nós do canal Vou aprender que é aluno bom Porque ele disse que eu não posso falar que eu estou no fundo dele e que ele se sente incomodado Não, porque não existe isso, o fundo do meu fundo não existe Ele até me ameaçou É, é Ele até me ameaçou E outra coisa? E outra... Calma rapaz É o que? Se der mole aqui, você é uma tubada Calma rapaz E está aqui que... Ô rapaz, a gente vai resenhar com a galera, calma não Eu sou sincero Você é artista não Eu sou sincero, o povo gosta do jeito que eu sou Pronto Então não vou falar que eu estou no seu fundo Não Eu vou falar que eu estou no fundo da cardinal A obra que está encaminhando, graças a Deus É, é, é E pronta É o seguinte galera A situação na Bahia aqui pegou O bicho pegou, a terra tremeu Mas não foi de negócio de trio elétrico não Que aqui geralmente a terra treme, né? É, é Não sou do trio elétrico E a terra tremeu Tremeu, 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 tremeu E o céu mudou de cor Mudou de cor, mudou de cor Não mudou de cor Não mudou de cor, não Mas a muda está perto Essa é a música antiga Eu gostei de falar no fundo do Bahia É, é É o seguinte, pronto Todo mundo ficou sabendo desse tremor que teve aí Que não foi por causa do trio elétrico Ficou E eu quero saber o seguinte Eu fiquei curioso E eu tenho certeza que muita gente também Ficou curioso Porque o que teve lá no Líbano O que acontece no mundo Você que é um cara sensível Antes de acontecer Sensível não Peraí, peraí Sensível? Eu sou sensível por quê? Pô, você Você me chama de quê? De quê? Eu sou sensível não Eu sou homem, rapaz Calma, rapaz Não, não Quem é sensível é você Pronto Você Você não é sensível Eu vi Você tem sensibilidade Auditiva Perceptiva Intelectual Ai, amei Você tem uma visão além do alcance Muito mais Pronto E consegue ver o que as pessoas não As pessoas normais Não vê Você consegue sentir antes Claro Sentir o quê, abenço? Ô, abenço Se não dá pra cuidar de saúde Eu tô querendo te botar lá em cima Você mesmo volta pra trás Não, mas senti o quê? Você volta pra trás Você tá de boa Quem volta pra trás É você e sua família Calma, rapaz Deixa de coaxá, coaxá Agora que tá de coaxá, coaxá é você Nao, é o seguinte Sim, fale O tremor que teve aqui na Bahia Que abalou tudo Eu quero saber Qual foi a sua reação na hora Se você sentiu Se você não sentiu Porque é o seguinte, galera Foi no interior da Bahia Tremeu feio E aqui em Salvador Alguns bairros Também Houve um abaluzinho E nao, quero saber Nao Você Sentiu tremor Aqui no seu fundo? Não Não Eu senti o tremor No fundo Da minha casa Ah, você tava aqui no fundo? Eu tava na hora No lugar secreto Pronto Não, é sério Que lugar secreto? Ô Nelson, pronto No lugar secreto Você tava onde? No banheiro No banheiro Tava no banheiro E aí até Na hora que tremeu Foi Aí quando eu Você ia fazer o quê, não? Dá uma barrigada? Dá um barrigão Quando eu vou sentar no vaso Eu vou ajudar pra um lado Assim, eu olhei Quando eu vou sentar de novo Eu fui A perna começou a tremer Eu vou ajudar pro outro lado Aí eu senti A perna tremer Começou o negócio balançar Aí eu gritei Socorro O que que tá acontecendo? Você nem sai doido Sai pelado Do jeito que nasci Misericórdia Então você ficou com Então você ficou com medinho Não Ficou com medinho Medinho Medinhozinho Medinho Que aquele medo mesmo Eu não tive E nem tenho Por quê? Pelo amor de Deus Tá escrito Tá escrito Tudo o que tá acontecendo A terra tremer Nação contra nação É guerra Guerra É verdade Epidemia Epidemia Gapanhoto Nubes de Gapanhoto É o que bai? Pai contra praia Pai contra pai Filho contra filho Filho contra filho Filho contra É o Minha cara Misericórdia Então quer dizer o que? Não é pra galera ficar com medinho Não Com medo de que? Não é pra ficar com medinho Mas não é pra ficar com medo É com medinho Aquele com medão Pra que aquele com medão? Se tá escrito Todo mundo já sabe o que vai acontecer Rapaz É o que bai? Agora tá escondendo Ah meu Deus Eu não sabia o que ia acontecer Isso não Sabia sim Sabia E outra Coisas pioras Tá vindo aí Misericórdia Porque o que tá escrito Tá escrito Doente 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 Vai acontecer Agora você sabe O que vai acontecer Não adianta ficar com medinho Meu amigo Aquele peixe que você comeu O ano passado E esse ano Você não come mais Que não tem Não acha mais Misericórdia Não encontra mais Tá sumindo A ave Tá sumindo O peixe tá sumindo A comida tá sumindo Tá sumindo O cara de cor já Tá sumindo Não falta acontecer Quase Quase mais nada Quase Que quando o céu começar A mudar de cor Aí pai Aí você vai chegar lá Eu meu Deus Me perdoa Me perdoa Ali já foi pai Você tá tendo um tempo Do mundo todo E você ainda Tá fazendo a sua parte Claro Criacrara e Europa Você não tem medo não Não largar você Não Eu sou Eu sou Feito de carne e ossa A carne é placa Eu vou tremer na base Eu vou sim Como muitos vão tremer Mas quando o perigo Ele vem de lá pra cá Mas você tá sabendo O que tá acontecendo Tô sabendo Você não é inocente Quando o bicho Pega pro seu lado Ninguém é inocente Tá todo mundo sabendo O que está acontecendo Mas na hora Dá esquecido Não é não Ai O que é isso Ai meu Deus Eu nunca vi isso É meu nome de barata Placa Ai Placa Já tá acontecendo Rapaz E a terra Começou a tremer Aqui Porque tá Aqui Rapaz Pior que a gente Quem imaginar Que aqui ia tremer Desse jeito Quem imaginar A gente veio Passar na televisão Aí a gente fala Aí Aquilo que é bom Brasil Quando treme lá A galera daqui Parece que Jesus Não andou naquela terra Não Andou Andou lá Andou aqui Agora a gente Que não soube abraçar A ideia dele Tá Ainda tá dormindo Ainda no forno É fingindo Tá dormindo Que sabia tudo Sabe 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 Não ia pra cá Me enganar No canal Hoje Tem gente que tá Dormindo na palavra Ainda Tá dormindo na palavra Mas sabe Do que está acontecendo E outra Ainda não acabou É preciso despertar Então né Desperta a realidade Então a pessoa Tem que ficar o que Alegre Ao princípio do fim Ai Por um sinalzinho Porra O vaso Saiu do lugar E a ladeira Caiu E resumindo Você então O bereguedê Não caiu no vaso Hoje caiu no chão Pá E assim O homem tipo Que rapaz E sai correndo Põe nu Como nascia Você sai correndo nu Claro Eu nunca vi isso aqui Nunca tinha visto Aqui em Salvador Não Da forma que aconteceu Não como aconteceu Aqui em Salvador Não Então você ficou com medo Não ficou com medinho Não Você ficou com medo Não Amor Eu não fiquei com medo Não Eu fiquei com medo Aquele comedinho Bem pequenininho Agora o caneca Não era pra sair nada Você disse que largou Era pra apertar Pra você ver Que o tremendo É pra avar Ninguém segura Afrouxou o Rinaldo? Afrouxou Epa Afrouxei não Quem afrouxou é você Quem afrouxou é você Não afrouxou Ah você afrouxou Eu tremei Eu fiquei com medo Na hora Aquele comedinhozinho Aquele friozinho Na barriga E eu pensei Que nunca mais ia ver Fulana Nem Bertana Nem Ciclana Nem fulana Nem Bertana Ô Cresa Não entendi Hum Pelo amor de Deus Deixa a filha da tua lá Sabe por que tá o fim do mundo Não queira desunião não Deixa acabar o fim do mundo Agarradinho com ela Terminar o fim do mundo Agarradinho não? Claro Procure arranjar um lugarzinho Pra se segurar E os caras que Os caras que tá sozinhos aí não Arranja um companheiro Esses caras que ficam Muito cheios de quachá Quachá procurando 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 Não escolha não Que não tá no ar Acabou O tempo de escorrer Acabou pai O que você achar Pegue É mesmo? É O tempo tá Chegou Chegou a hora E aqueles caras Que tá escondido No armário Seia Seia Que sorte Mato que você Pra aquele cozer mais Já tá no fim Já tá no fim Mas ou então o cara deve se arrepender e seguir o certo também É a cara O certo é o que então? Fazer o que? Seguir o caminho do senhor Ah, muito bem Se arrepender quanto é tempo né pai? Agora Hoje Agora Oi, amanhã Não sei que vai dar tempo não Daqui a pouco Ah, daqui a pouco É agora Vou postar mais um pouquinho Não vai não pai Se não der tempo você voltar e levantar a mão Aí já foi Vai tomar no caneco Um eco Criar carerol Ah, não Pega essa visão É o que pai? É o que? E você também viu? Mente poluída Mente poluída não Você já pediu Adeus Eu limpei minha mente Como é que é pai? Limpar sua mente A sua mente também é suja Que nem sempre eu falo com maldade Tava Viu pai? Já limpei Tá com você? Vamos Então vamos ver Se você realmente Tá Tá Com a mente Tranquila Se eu vou passar tudo em sua cara Viu? Lá 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 Viu você? Gostei Ah 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 Ai 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 Ah, você me enganou Criar carerol Rapaz E de um homem Que confia no outro Ah, você me enganou Se pega em mim pai É pra pegar no queijo Se pega em mim Era pra pegar e você cai sim Se pega em mim Oi, oi, oi Não fica bom pra você não Não é porque tá no fundo de sua casa Que é também de você não Você arrumou sério agora? Eu arrumei pra pegar É? É É É É É falso É o que? É ririnho de queijo E outra Quem falou aqui não foi qualquer um não Aqui foi um quase tia Quem falou foi eu Não Do canal E quem não gostou da sua ideia? O original E quem não gostou Da minha ideia Que vai tomar É num caneco E é com É Safado É É É Obrigado.